Olá, boa noite estudantes do Apocalipse, tudo bem? A paz de Cristo a todos. Hoje é dia 18 de abril, um dia um pouco frio aqui no estado de São Paulo. Que Deus abençoe a você que decidiu dedicar esse tempo aí para estudarmos as profecias. Essa é a nossa sala apocalíptica e nós estamos ao vivo aqui com o intuito de aprender um pouco mais sobre Jesus, sobre a sua revelação através das profecias do Apocalipse. Nós vamos agora começar a nossa aula com uma oração. Hoje nós vamos orar pelo irmão Flores Valdo de Jequié na Bahia, tá? Nós vamos orar por ele. Também chegou um pedido especial aqui pela Isabela no meu WhatsApp. Ela tem 10 anos de idade e vai fazer uma cirurgia muito arriscada. E quem pede aqui é a irmã Josilda. Ela é lá do Paraná, tá? Essa é a Isabela, tá bom? Então nós vamos orar pelo Flores Valdo de Jequié e pela Isabela, tá bom? E por todos que escreveram seu pedido aqui no chat, ok? Vamos orar então? Feche os seus olhos aí se for possível e vamos falar com Deus. Eterno Pai, amado Deus, obrigado Senhor por essa segunda-feira, obrigado pelo dia de trabalho que tivemos, pela tua proteção e porque o Senhor nos separou neste momento um momento, nos separou um momento especial para estudarmos a tua palavra. Obrigado também por Jesus Cristo ter vindo a este mundo, morrido em nosso lugar e por ter nos dado a salvação. Pedimos ao Pai neste momento as tuas bênçãos especiais sobre a vida do Flores Valdo, um amigo nosso, irmão lá de Jequié na Bahia. Que o Senhor, ó Deus, derrame o teu Santo Espírito sobre a vida dele, que ele venha receber sabedoria, instrução de ti, que ele venha ter a certeza, ó Pai, que o Senhor tem cuidado dele e de sua família também. Abençoe também a Ana Paula, que é lá do Paraná, ó Deus, ela vai passar por uma cirurgia. Ela é muito nova, tem apenas 10 anos, ó Pai, e vai passar por uma cirurgia muito delicada. O Senhor Jesus é o médico dos médicos, é o Todo-Poderoso e por isso nós entregamos a vida da Ana Paula nas mãos dele, ó Deus, para que o Jesus Cristo faça um milagre na vida dela. Abençoe a nós aqui que estamos nesta aula hoje, que venhamos aprender um pouco mais do Apocalipse e que nós nos sintamos motivados a estudar cada dia mais a tua palavra e também nos preparar para a volta de Jesus. Perdoe os nossos pecados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos aí que entraram. Vamos ver aqui quem está aqui no canal. Essa é a nossa sala apocalíptica, hoje é a aula de número 47, tá bom? Que bom que você está aqui conosco. Hoje nós vamos mandar um boa noite aqui para Elisete Machado. Ela está falando, boa noite, que os estudos de hoje nos façam compreender a mensagem através do Espírito Santo. Obrigado, Elisete. Temos também aqui a Solange Fernandes. Boa noite, irmãos. Deus abençoe com mais um estudo da sua palavra. Obrigado, Solange, por você estar aqui em mais uma aula. Também vou deixar aqui para vocês o link do sorteio. Está aqui no chat. Se você quiser participar do sorteio, é só você clicar no chat e cumprir as regras que estão no link, tá bom? Precisa cumprir as regras para poder ganhar, tá bom? Participar do sorteio. Nós vamos sortear hoje o livro aqui. Eu vou sortear o livro Caminho a Cristo. Esse livro que é todo ilustrado, colorido. Um livro muito bonito, que tem uma mensagem muito especial. Fala desde o nascimento de Cristo até a morte de Jesus, tá? Tivemos aí na semana passada a Semana Santa. Então, um livro aí bem importante, né? Para o momento aí de reflexão, para o mundo religioso, né? Cristão, que tem pensado bastante em Jesus nesses últimos dias, no sacrifício dele, tá bom? Então, nós vamos sortear esse livro. É só você clicar aí no chat, tá? Nesse link que você vai preencher, que você vai concorrer, tá bom? Boa noite também aqui para minha amiga Estela. Obrigado, Estela. Minha grande amiga aqui de Campo Limpo. Abraço para você. E obrigado por você estar participando aqui em mais uma aula, Estela. Estela já está cansada de mim, que na semana passada tivemos um pequeno grupo lá, na casa da Bianca. E hoje ela está aqui de novo. Então, acho que ela não cansou de me ver falando, né? Obrigado, Estela, pela sua participação aqui. Temos também a irmã Lucinês. Obrigado, irmã Lucinês, que mora aqui na rua debaixo da minha casa. A todos paz e luz. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui, irmã Lucinês. A Lurdinha Furtado, também é minha amiga. Boa noite a todos, irmãos. Que Deus abençoe a nossa semana. A Lurdinha ganhou o livro aqui no sorteio algumas semanas atrás. Ela ganhou, acho que mais ou menos um mês atrás, a Lurdinha ganhou o livro Caminho a Cris. E chegou para ela, acho que faz uma semana também, que chegou o livro aí. Ela já está lendo. Ela falou para mim que é um livro muito bom. Ela está gostando, tá? Eu sei que é muito bom, porque eu já li. Mas ela confirmou, né? O livro que vamos sortear hoje. A Lurdinha já ganhou. Algumas semanas atrás, como eu disse. O irmão Jair Júnior. Boa noite, irmão Jair Júnior. Ele disse assim que esse tema das trombetas é bem interessante. Sim, Jair, muito interessante. Temos aqui também a minha amiga, madrinha, Karina Farias. Obrigado, Karina. Grande beijo para você. Saudades. A Karina vai fazer aniversário essa semana. Não esqueci não, hein? Dia 21, Karina. Vou te ligar dia 21 aí. Pode esperar. Abraço aí, Karina. Saudades de você. A Elisângela Cardoso da Costa. Boa noite, irmã Elisângela. Um abraço para a sua família aí também. O Luciano Solé, que já ganhou aqui no sorteio do canal também. Um abraço. A irmã Vânia. Minha amiga Vânia, né? Vânia, amiga madrinha de casamento. Que foi para Gramado lá no Rio Grande do Sul. Que gostou de Gramado. Quem não gosta de Gramado também, né, Vânia? Ela está falando aqui. O Clorisvaldo é de Jequié. E eu sou de Manuel Vitorino do Ladinho. Olha que legal. Manuel Vitorino. Não sabia, Vânia, que você era de Manuel Vitorino. Na verdade, nunca ouviu falar de Manuel Vitorino. Jequié, sim. Que é uma cidade grande da Bahia. Mas Manuel Vitorino, não. Mas que bom aí. Vimos aí seus conterrâneos aí, né? Bem próximos. O Anderson Azevedo. Aula aqui, Sala Apocalíptica. Obrigado, Anderson, por você estar aqui. O Wilson. Boa noite, Wilson. O Luciano está falando. Boa noite, que Deus abençoe a aula. Também está aqui o Paulo Silva. Temos também. Meu tio Ademar. Está lá trabalhando no shopping. Está assistindo aqui a nossa aula. Obrigado, Ademar. O Zilton. Boa noite, Zilton. Boa noite também para o irmão Leão. Almir Leônidas. Aliciene. Ela está pedindo oração pelo esposo dela. Está há três dias atacado de dores fortes na coluna cervical. Vou orar, sim, pelo seu esposo, Luciene. A irmã Solange está dizendo amém e glória a Deus. O Márcio Fulaneto Júnior. Ele é de Marília. Obrigado pela sua participação aqui, Márcio. A Edna Penx. Boa noite, Edna. Minha amiga Edna. Também já ganhou livro aqui no canal. E a Iléia. Boa noite, Iléia. Grande abraço para você. A Iléia está sempre participando conosco aqui. Está bom? Então, nós vamos aqui para a nossa aula 47 hoje. Vou colocar o tema aqui na tela para vocês já acompanharem. Aqui no final a gente lê mais um recadinho. Hoje nós vamos estudar sobre as sete trombetas. Está bom? Então, hoje o tema é as sete trombetas do Apocalipse. Então, tema bem interessante. Como eu já disse aqui um irmão que entrou aqui na aula. Ele falou que é um tema bem interessante. Acho que o Jair, né? Que escreveu isso. É um tema bem intrigante. Só que é um tema bem difícil. Está bom? Não é tão simples assim de entender esse tema das sete trombetas. Já vou adiantando para vocês, tá? E já que é um tema um pouco mais complexo. Eu vou aqui tentar fazer em doses homeopáticas, digamos assim, né? Paulatinamente nós vamos aqui estudar esse assunto. Vou dividir esse tema em algumas aulas. Ainda não decidi se vão ser duas, três ou quatro aulas. Mas os estudos aqui vão mostrar a necessidade, né? E aí eu vou aplicar aí a quantidade de aulas necessárias, tá bom? Então nós vamos aqui, por enquanto, hoje nós temos a aula de introdução ao tema, tá? Então as sete trombetas, introdução, é o que nós vamos falar aqui hoje. A introdução desse tema. As sete trombetas, tá? Esse tema ele é tão complexo, digamos assim, né? Que pouco se ouve falar dele em pregações nas igrejas, tá? Inclusive eu sou adventista desde criança e a igreja adventista prega muito a respeito de profecias. Não sei qual que é a sua igreja, se você é batista, assembleia, católica. Mas a igreja adventista tem no seu DNA esse viés profético, né? Esse estudo de Daniel, de Apocalipse, das profecias, né? E eu já ouço pregações de profecias há muito tempo na igreja. E eu acho que eu só ouvi, salvo engano, que foi uma vez na igreja alguém pregar sobre as sete trombetas, tá? Me lembro até hoje foi o irmão, o irmão aqui da igreja de Jundiaí, Marcos Simões, tá? Não sei aqui quantos que estão assistindo o conhecem. Mas ele pregou sobre esse tema aqui um domingo, se eu não me engano, na minha igreja, tá? Mas é um tema muito raro de ser pregado, por isso que eu lembro da pregação dele, porque é muito raro alguém falar sobre esse tema. Não sei se na sua igreja as pessoas costumam tocar nesse assunto, porque é um assunto difícil de ser explicado mesmo, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui da maneira simples, mais simples possível, tá? Essa visão aqui do pastor Hans La Rondelle, que ele é o autor do livro que estamos aqui estudando nessas aulas, tá bom? Então nós estamos estudando aqui nas aulas o livro Profecias do Tempo do Fim, do Hans La Rondelle, que é um especialista em Apocalipse, tá? Ele já é falecido, né? Morreu em 2011, mas deixou aí vários livros e nós estamos estudando um deles, tá? Que é o livro Profecias do Tempo do Fim. Então todas as citações que eu vou mostrar aqui são desse livro, tá bom? Então você já fica sabendo aí que é do livro. Se você quiser receber o material dessa aula, é só você depois entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Porque no grupo de WhatsApp eu mando aí o PDF e o PowerPoint da aula. Vou mandar amanhã, tá bom? Eu mando o PowerPoint e o PDF da aula. E aí vai ser melhor pra você estudar, guardar aí no seu computador, no seu celular, tá bom? Pra você assistir, ler depois o material e cada texto aqui da aula. Então esse é o tema de hoje e esse é o livro que estamos estudando. E a gente já vai começar aqui com a primeira citação que tá na página 204. E olha o que o Hans La Rondelle nos fala a respeito das sete trombetas, tá? Muita atenção agora, porque como eu disse, esse tema é um pouco difícil, então ele precisa de ser, digamos, de muita atenção nossa, tá bom? Mas ele é difícil, mas não é impossível de ser compreendido, ok? Então, se você tiver bastante atenção, você vai entender e essa aula de introdução é muito importante. Na página 204 é nos dito assim. O problema fundamental que os intérpretes futuristas têm com o livro do Apocalipse é sua hipótese de que João descreve os eventos do tempo do fim com uma exatidão fotográfica e com absoluta literalidade. Então ele apresenta aqui um primeiro problema, tá? Há pessoas, intérpretes do Apocalipse, que eles interpretam o Apocalipse com literalidade. E isso é um grave erro, é um grave problema, porque o Apocalipse é um livro simbólico, tá? Existem alguns elementos literais, sim, só que a maioria do Apocalipse é simbolismo, tá? Então você pegar e tentar aplicar tudo na literalidade é um grave problema, porque é o contrário, é quase tudo simbólico, tá bom? Então ele fala assim, ó, tomar com literalidade absoluta as imagens que o João apresenta dos eventos futuros é o mal-entendido básico do Apocalipse que conduz a um quadro especulativo do tempo do fim. Então o caminho aí é terrível, é um caminho de especulação quem toma o Apocalipse com literalidade. Por que ele introduz falando isso? Porque as sete trombetas devem ser entendidas também como algo simbólico, tá bom? Algo que precisa ser entendido ali, interpretado. São símbolos, e fica muito claro esses símbolos, porque nós vemos muitas coisas ali que não estão na nossa realidade. Normalmente no Apocalipse, quando as coisas estão muito fora da nossa realidade, tá? São coisas absurdas, digamos assim, isso significa que não são literais, tá? Que é algo simbólico, tudo bem? Então vamos lá. Então a gente tem que fugir dessa ideia de que as sete trombetas são literais, tá? As sete trombetas, elas são simbólicas. Esse é o primeiro ponto. Vou tentar me enquadrar aqui melhor na câmera. Vamos lá, então. Na página 204, Hans continua dizendo o seguinte. João apresenta o futuro em uma linguagem figurada e simbolismo complexos. Uma chave para entender o estilo literário de João é seu modelo de antecipação e ampliação. Então Hans continua aqui, nessa citação, frisando que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem figurada. E principalmente no assunto das sete trombetas tem um simbolismo meio que complexo, tá? Meio difícil. Então a gente precisa com calma, com cautela, com princípios de interpretação para compreender. Ok? Até aqui? Tá entendendo? Então vamos lá. Agora, uma chave para entender o Apocalipse e que vai nos ajudar também a entender as sete trombetas é a seguinte. Olha o que o Hans nos apresenta aqui. Prestem muita atenção nisso, tá? Muita atenção. Antecipação é o modelo de antecipação e ampliação, tá? Antecipação e ampliação. O que que seria isso? Ampliação, modelo de ampliação e... Desculpa. Antecipação e ampliação. O que que vem a ser antecipação? Antecipação aqui vem antes, tá? E ampliação vem depois de uma maneira maior, tá? Então primeiro é dado um, digamos assim, um spoiler antecipado, tá? A palavra é mais moderna. Um spoiler e depois amplia-se o assunto. O Apocalipse faz muito isso. E a gente vai ver alguns exemplos aqui agora, tá? Primeiro, exemplo aqui de antecipação e ampliação. Spoiler e depois o tema de maneira grande, de maneira detalhada, tá? Primeiro, as promessas de Cristo aos vencedores, nos capítulos 2 e 3, que são as sete igrejas, voltam como tendo sido cumpridas nos capítulos 21 e 22. O que que o Hans tá nos dizendo aqui? Vamos lá. As sete igrejas do Apocalipse, elas estão ali nos capítulos, são apresentadas nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, tá? E ali, nessas igrejas são mencionadas, cada igreja recebe promessas de Cristo, tá? Igreja de Éfeso, Esmirna, Pégamo, Tiatira, Laodicea, todas elas recebem promessas. Deus dá promessas aos fiéis dessas igrejas, tudo bem? Quando se cumpre essas promessas? Lá nos capítulos 21 e 22. Então, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eles antecipam o cumprimento das promessas. E aí, só lá no final do capítulo, nos capítulos 21 e 22 do livro, acontece a ampliação disso. Então, primeiro, uma antecipação, spoiler das promessas, e as promessas cumpridas estão lá no final do livro, quando a gente, nós já estaremos no céu, ok? Tudo bem até aí? Mais um exemplo de antecipação, de spoiler e depois o tema em si mais ampliado. Primeiro, o anúncio da queda de Babilônia, no capítulo 14, se explica mais tarde, nos capítulos 16 ao 19. Então, lá na terceira mensagem angélica, em Apocalipse 14, é dito na segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, 8, é dito assim, caiu, caiu a grande Babilônia. Então, ali é introduzido o tema da queda de Babilônia. Como é que Babilônia cai? Onde? De que jeito? Quem é Babilônia? Esses detalhes não estão no capítulo 14, versículo 8. Esses detalhes são entendidos a partir do capítulo 16, 17, 18 e 19. Então, percebam, o capítulo 14, ele fala da queda de Babilônia de maneira simples, de maneira direta, né? Como spoiler, tá? Pra antecipar o assunto pra gente. E aí, depois, o que acontece? Nos capítulos 16 a 19, a gente vê detalhes da queda de Babilônia, ok? Vamos prosseguir aqui, mais um. Terceiro exemplo do Hans La Rondelle, sobre antecipação e ampliação. Primeira antecipação aqui, no tópico 3, a besta perseguidora do capítulo 11, 7. Então, no capítulo 11, 7 de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, é mostrada uma besta que persegue. Essa besta, ela é anunciada aqui no capítulo 11, mas os detalhes dessa besta, eles só são revelados nos capítulos 13 e 17 de Apocalipse. Deu pra entender? Então, spoiler, uma antecipação e aí depois uma ampliação lá na frente. Tudo bem? Conseguiram entender esses três exemplos aqui de antecipação e ampliação? Isso é muito importante pra nós compreendermos as sete trombetas também, tá? Vamos aqui, então, agora pra mais uma citação do Hans. João usa a técnica de entrelaçar suas visões antecipadoras na primeira metade do livro, com a narração orientada ao fim na segunda metade. O Apocalipse é um corpo coerente, um todo orgânico, que mostra uma forma, uma formosa concepção arquitetônica. Então, o Apocalipse tem uma arquitetura, ele tem um molde, ele tem uma estrutura. João usa essa técnica ao escrever o Apocalipse. E nessa técnica, ele entrelaça as visões. Então, tem as visões antecipadoras, que vem antes, que fica na primeira metade do livro. E depois, na segunda parte do livro do Apocalipse, nós vemos o quê? O cumprimento do que foi anunciado na primeira parte do Apocalipse, digamos assim. A primeira parte é um spoiler, e a segunda parte do Apocalipse nós vemos ali de maneira mais ampla, de maneira mundial, uma resposta, uma conclusão. A gente pode usar vários adjetivos aí pra falar essa relação entre a primeira parte do Apocalipse e a segunda. Elas se completam. Então, o Apocalipse é dividido ao meio, entre a primeira parte do livro e a segunda parte. Elas estão entrelaçadas. As primeiras visões ali do capítulo 1 até o capítulo 11, 12. E depois a gente pode colocar aí do 13 em diante, até o capítulo 22, essa segunda metade do livro. Ok? E elas estão entrelaçadas, relacionadas. Tá bom? Estão entendendo aí? A gente tem que ter muita calma aí pra gente compreender. Então, muita atenção, tá, pessoal? Porque essa introdução é muito importante pras próximas aulas sobre as sete trombetas. Vamos lá, o que o Hans diz. Por enquanto a gente tá entendendo aqui a estrutura do Apocalipse, como o Apocalipse funciona, de antecipação, ampliação, até a gente entrar nas trombetas, porque as trombetas estão nesse cenário, tá? Várias vezes se descreve o fim desta era, tá? Essas visões reiterativas do fim são parte do propósito do autor. Excluem a hipótese de que João descreve a era da igreja em uma sequência de linha reta. Antes apresenta perspectivas diferentes do fim. O que o Hans tá dizendo aqui? Ele tá dizendo o seguinte, olha, Apocalipse, em vários momentos, ele fala sobre o fim. Apocalipse 1, 7 fala sobre o fim. Apocalipse 6, do 12 ao 17. Apocalipse 11, do 15 ao 19. Apocalipse 14, 19. Apocalipse 20. O fim é apresentado várias e várias vezes no livro do Apocalipse, tá bom? Várias e várias vezes é falado sobre o fim. Por quê? São perspectivas diferentes do fim que são mostradas ao longo do livro. Porque a coisa mais importante do Apocalipse é a volta de Jesus, é o fim, tá? Então ele vai mostrando, vai descrevendo vários aspectos da volta de Jesus. Visões reiterativas. Então não existe essa hipótese de que o Apocalipse descreve a era cristã em uma sequência exata de tudo. Não. Lógico, nós temos as visões ali das sete igrejas, que apresentam a era da igreja. Temos os sete selos, que já vimos aqui nas nossas aulas, que apresentam as fases da igreja. Mas cada visão diferente mostra um pouco mais sobre o fim. Elas apontam sempre para o fim, tá bom? São perspectivas diferentes do fim. Tanto as visões das sete igrejas do Apocalipse, depois as visões dos sete selos, agora as sete trombetas. Tudo aponta para o fim, para a volta de Jesus, ok? Estamos vendo aqui uma introdução, né? Sobre estrutura apocalíptica, sobre como funciona o Apocalipse. E aí depois vamos chegar nas sete trombetas, porque a sete trombeta está envolvida nisso, tá bom? Tem que seguir esse mesmo princípio. João descreve os sete selos. Ah, peraí que eu não coloquei para vocês, né? Deixa eu colocar aqui na tela, já estava esquecendo aí. João descreve os sete selos, que estão nos capítulos 6 e 7. Os sete selos, tá? Que já estudamos aqui. As sete trombetas, que estão nos capítulos 8 a 11, 8 e 11, 8, 9 e no 11 do Apocalipse, tá? E as sete pragas como ciclos paralelos que se complementam entre si e que cada vez mais se centram sobre os eventos finais. Na próxima aula eu vou tentar fazer esse paralelo aqui para vocês entenderem. Mas tem os sete selos, as sete trombetas e as sete pragas. Eles são ciclos paralelos, ou seja, eles estão relacionados, tá? Eles se complementam entre si, tá? E eles chegam, o final deles é dar no quê? No mesmo evento, a volta de Jesus. A sétima igreja é a última igreja do Apocalipse. O sétimo selo é o quê? Já é o fim. A sétima trombeta também aponta para o fim. As sete pragas, a sétima praga é o quê? É o fim, é a volta de Jesus. Então, todo o ciclo de sete, eles estão num paralelo que pega a história da igreja cristã e que termina na volta de Jesus, tá bom? As sete pragas, elas ainda não aconteceram. Diferente dos sete selos e das sete trombetas, tá? Que estão aí em desenvolvimento, podemos dizer assim, nessa história da igreja cristã que nós estamos inseridos. E as sete pragas, elas ainda vão acontecer logo mais na história da humanidade, num momento específico, tá? Mas elas não deixam de estar relacionadas com as sete trombetas e os sete selos, tá bom? Elas estão nesse mesmo esquema, nesse quadro arquitetônico, tudo bem? A gente vai entender mais sobre isso nas próximas aulas, fica tranquilo, tá? Na página 205, o Hans nos diz assim. Olha, ponto interessante. Sete selos, sete trombetas, sete pragas, cada uma se constrói sobre a outra, tudo bem? Juntas expressam de uma maneira mais adequada a complexidade da era cristã, que qualquer desses ciclos por si só. Cada ciclo revela sua própria ênfase, prestem muita atenção nisso, sobre a apostasia, o juízo e a libertação. Então, os selos, as trombetas e as pragas do Apocalipse, que são sempre sete, 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 nós vemos o quê? Ênfases diferentes sobre apostasia, juízo e libertação. Então, repetindo, sete selos, sete trombetas e sete pragas apresentam ênfases diferentes da história do cristianismo, mostrando apostasia, juízo e libertação. Ok? Apostasia, o que seria apostasia? Vamos lá. Apostasia é abandono dos princípios de Deus, tá? Seguindo doutrinas falsas, é apostasia da verdade, abandono da verdade. Não significa que a pessoa vai sair da igreja. Não, a pessoa continua na igreja, mas num sistema religioso falso, chamado no Apocalipse, em especial de Babilônia. Isso é apostasia. Juízo, são juízos de Deus, tá? Tanto ao longo da história, quanto na volta de Cristo. Ou juízos das trombetas, das sete pragas e a volta de Jesus, tá? E libertação é a libertação do fim, na volta de Jesus, onde a gente vai ser liberto desse mundo de pecado e vai para o céu. Então, cada ciclo de sete desses, cada série de sete, mostra essa questão, essas ênfases diferentes, tá? João apresenta a história da apostasia, perseguição e libertação. Não, aqui o Hans vai voltar na mesma ideia. Cada série de sete vai apresentar apostasia, perseguição, juízo, libertação. Primeiro nos sete selos, tá? Depois nas sete trombetas, que estão nos capítulos 6 a 9. Desculpem, 8 e 9, aqui tá errado, tá? É 8 e 9, as sete trombetas. Como Jesus foi duas vezes através da era da igreja em Mateus 24, assim também observamos como Cristo ressuscitado repete os temas básicos de Mateus 24 nos selos e nas trombetas. Em Mateus 24, o que acontece? Jesus fala da história da igreja cristã dos versículos 4 ao 14, onde Jesus fala que ia ter falsos profetas, falsos cristos, ia ter terremoto, guerras e tudo mais. Os sinais da linda vinda dele. Do versículo 15 ao 31, Jesus volta na história da igreja e apresenta ali mais detalhes desses sinais, mostra um outro aspecto da mesma história da igreja cristã. Tudo bem? O que acontece aqui? No ciclo de sete selos e sete trombetas, nessas duas séries, a gente vê a mesma coisa. Os sete selos e as sete trombetas apresentam também, são repetições da mesma era, da era da igreja, só que com ênfases diferentes. Tá bom? Qual que é a era da igreja? A era da igreja cristã, a partir dos apóstolos até quando Jesus volta. Então, é demonstrado isso, nas sete selos e as sete trombetas. Tudo bem? Tá entendendo? Escrevam aí no chat se vocês estão entendendo, tá bom? Espero... Ah, vou pedir pra você deixar o seu like aí, porque essa é a nossa lista de presença. Eu sempre falo isso daqui, né? E às vezes eu esqueço muito, eu deveria falar sempre, mas às vezes eu esqueço, tá? Então, deixa o seu like, porque o like é a nossa lista de presença. Ó, tô vendo aqui que tem mais de 40 pessoas e temos 37 likes, então falta a gente ainda dar o like. Essa é a lista de presença, porque tem gente que assiste só depois a aula, então eu preciso saber quem tá assistindo a aula, tá bom? Então, vamos lá. Tem um pessoal que assiste ao vivo, então deixa o like aí pra eu ter essa conferência aí. Então, vamos aqui pro próximo slide aqui do Hans Larondelle. Ele vai dizer o seguinte. Enquanto os selos informam o leitor a respeito dos sofrimentos da igreja, tá? Enquanto os selos informam os sofrimentos da igreja, As trombetas tratam com os juízos preliminares de Deus sobre os inimigos de seu povo fiel. Então, vamos lá devagar aqui nesse slide, nessa citação do Hans. O que o Hans Larondelle está nos dizendo aqui? Presta muita atenção nisso. Os sete selos que nós já estudamos, eles informam para o leitor do Apocalipse os sofrimentos da igreja. Essa é a grande ênfase dos sete selos, os sofrimentos da igreja. Quando a gente chega no quinto selo, lembram lá o quinto selo que nós estudamos? A gente viu isso detalhadamente lá no quinto selo, que dessa era sofrida de perseguição mencionada no sete selos, nós vemos no quinto selo os mártires clamando simbolicamente por justiça. Por que que é simbólico? Os mártires estão no pó da terra, dormindo, aguardando a ressurreição na volta de Jesus. Mas simbolicamente no quinto selo, eles estão ali clamando no altar no céu, pedindo juízo de Deus, pedindo a resposta de Deus. E essa resposta vem em especial no sexto selo do Apocalipse, onde Deus manda juízo, manda sinais ali sobre a terra para dizer, olha, agora Jesus está vindo. Ele manda ali uma resposta através da natureza. A natureza se mexe ali no sexto selo, as ilhas se movem de um lugar para o outro, o sol escurece, a lua fica como sangue, tudo isso para Deus mostrar que Jesus está vindo. Então a natureza entra numa convulsão, tá? E aí o que acontece? Olha a parte vermelha aqui. Qual que é a ênfase das trombetas? As trombetas são juízos preliminares de Deus. Por que que são juízos preliminares? Preliminar significa o que vem antes. Então é um juízo que antecede um outro juízo. Qual que é esse juízo preliminar das sete trombetas? O juízo das sete trombetas, ele antecipa o juízo das sete pragas, tá? Vou repetir. Os juízos das sete trombetas, eles antecipam o juízo das sete pragas, do Apocalipse, que vai acontecer durante a perseguição da grande tribulação, tá? Ali na perseguição da besta. Tudo bem até aí? Essa parte precisa ficar muito clara pra nós. E isso é uma resposta ao quinto selo. Lembra lá do quinto selo que eu acabei de falar? Que os mártires clamam por justiça? Aqui nas sete trombetas, nós vemos juízo preliminares de Deus como resposta ao clamor dos mártires. Ok? Então, as sete trombetas estão relacionadas com os selos, tá? Só que os selos são os sofrimentos da igreja e as trombetas são juízos de Deus por conta dos sofrimentos que a igreja sofre, causadas por quem? Pelos inimigos. Então, nos selos, os inimigos perseguem o povo de Deus, o povo de Deus sofre. Nas trombetas, Deus manda juízo pra defender o seu povo. Ok? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Sete selos e sete trombetas. Quando isso acontece, essa talvez seja a sua pergunta, né? Se o selo é sofrimento da igreja e as trombetas são juízos preliminares em resposta a essa perseguição contra a igreja, quando é que é isso? Isso está acontecendo ao longo de toda a era cristã. Felizmente, eu e você, por enquanto, ainda não estamos passando por perseguição. Então, a gente está tranquilo, porque a gente nasceu numa época que, e no nosso contexto, né? Porque há lugares do mundo onde há perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Então, nós ainda não estamos sofrendo perseguição. Mas a perseguição acontece dos sete selos ao longo de toda a era cristã. Desde Jesus, lá, os apóstolos, desde Estevão, lá, o primeiro mártir, sempre houve perseguição contra o povo de Deus, tá? Nessa era cristã. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, as trombetas são juízos preliminares. Decora isso. Olha o que está em Apocalipse 8, 5. Primeiro verso que vamos ler aqui nessa noite. Nessa aula. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Olha esse verso aqui falando sobre as sete trombetas. Diz que um anjo pega o incensário, e esse anjo está lá no céu, ele enche o incensário de fogo do altar e atira sobre a terra. Quando ele atira, tem trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A gente ainda vai entender nas próximas aulas mais detalhadas sobre isso, mas nós vamos nos apegar aqui ao aspecto do encher o incensário de fogo. A gente já sabe que isso aqui é simbólico, tá, pessoal? Porque não dá para você imaginar um anjo lá no céu, colocando dentro de um incensário, colocando fogo e jogando sobre a terra. Porque o incensário, que tamanho é esse incensário para jogar aqui na terra para trazer algum efeito? Não, isso aqui é simbólico, tá? Então, o anjo pega o incensário, coloca fogo e joga. Isso aqui é simbólico. E a gente vai ver aqui uma explicação do Han sobre isso. Em seu ato final, o anjo usa o incensário não mais para a intercessão, e sim para o juízo. Fogo do incenso. O incensário no Velho Testamento e agora o incensário no Apocalipse, lá no céu, ele representava, ele era usado para quê? Para a intercessão, tá? A fumaça do incenso representa a intercessão. Só que aqui, nesse contexto, nós vemos que esse fogo, esse incensário lançado, representa o quê? Juízo de Deus sobre a terra. Então, quando ele manda fogo, é para mandar juízo. É um fogo sem incenso, sem intercessão. É um fogo para juízo. Isto indica que as orações dos santos, que estão lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11, tá? Lá no quinto selo, lembra que eu falei que os mártires pedem para Deus que Deus faça justiça? Está acontecendo aqui nas sete trombetas. Também. Serão respondidos por meio dos juízos de Deus sobre a terra, seguidos pela aparição dos juízos de toda a terra em conexão com o terremoto cósmico. Então, nós vemos os sete selos, as sete trombetas, são juízos de Deus sobre a terra. E que terminam o quê? Na sétima trombeta, no juízo final, ali na volta de Jesus, digamos assim, que Jesus vem ali no último terremoto. O terremoto que chega ali e acontece a volta de Jesus na sétima praga do Apocalipse, tá bom? Talvez seja muito confuso aí na sua cabeça, que é muito sete, né? É sete igrejas, é sete selos, sete trombetas. Não se preocupe, eu vou fazer nas próximas aulas um gráficozinho, vou colocar do lado para vocês não se confundirem, tá bom? Vamos ver mais aqui. Agora é de Ezequiel. Olha o que o Hans comenta aqui dessa brasa, desse fogo lançado no incensário sobre a terra. O Hans comenta assim, um protótipo surpreendente se encontra em Ezequiel, que descreve uma visão da maldição de Jeová sobre Jerusalém. Então, Deus mandou uma maldição sobre Jerusalém, tá? Quando Jerusalém estava em pecado, tá? E qual que era essa maldição? A invasão de Babilônia, tá? Então, Babilônia ia invadir Israel, e invadir Jerusalém ia levar o povo de Israel cativo, tá? Então, Deus permitiu que isso acontecesse. Então, essa permissão de Deus foi um juízo sobre Jerusalém. Olha o que diz Ezequiel 10, 2. E falou Jeová ao homem vestido de linho, dizendo Vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas, dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Olha que protótipo aqui. Que antecipação do que acontece no Apocalipse, lá. Ezequiel acontece uma visão aqui semelhante no livro de Ezequiel. É dito aqui para um homem vestido de linho, para ele pegar debaixo dos querubins, pegar uma brasa acesa, e fazer o quê? E jogar sobre a cidade de Jerusalém. Olha que interessante. Sobre Jerusalém veio um juízo. Isso foi literal? Foi brasa mesmo o fogo que veio em Jerusalém? Não, isso aqui foi simbólico. Essa brasa, esse fogo jogado sobre Jerusalém, representava a invasão de Babilônia. Ok? Tudo bem? Até aí? E isso acontece também no tempo do fim. Se a brasa que é lançada sobre a cidade de Jerusalém era um juízo, tá? Então, significa que também em Apocalipse, nas sete trombetas, as sete trombetas também são juízos. Porque a gente já vê ali, logo no início, nas trombetas, dizendo que é lançado fogo, brasa sobre a terra. Tá bom? Então, é juízo. A gente já entende isso através de Ezequiel. Sete trombetas são juízos de Deus sobre a terra. Em resposta ao sofrimento do povo de Deus na perseguição nos sete selos. Ok? Vamos continuar aqui na página 207. No marco histórico de Ezequiel, o pulverizar as brasas acesas do trono de Deus sobre a terra não simbolizava o juízo final, mas ser um juízo punitivo sobre Israel, com o propósito de levá-los ao arrependimento. Isso é importante. Quando Deus permitiu que Babilônia invadisse Jerusalém, e aquilo foi um juízo para o povo de Deus, e é representado através de brasas de fogo, na linguagem simbólica de Ezequiel, o propósito era fazer com que o povo de Deus se arrependesse. Por isso que Deus permitiu. Tudo bem? A visão preliminar de João as sete trombetas, em Apocalipse 8, de 2 a 6, deve entender-se com este transfundo de Ezequiel. Então, para entender as sete trombetas, a gente tem que pensar em Ezequiel, porque são cenas parecidas. São cenas, as cenas das trombetas são tiradas lá do Velho Testamento de Ezequiel, tá? É o mesmo princípio, tá? Então, o que acontece aqui? Olha como ele termina dizendo. A visão inclui tanto o tempo de graça como a ira de Deus. Então, esse momento das sete trombetas no Apocalipse, ele é um período em que Deus manda juízo sobre os perseguidores, o povo de Deus, sobre a Terra, com o intuito de trazer arrependimento. Então, nas trombetas, tem arrependimento. É oportunidade e arrependimento. Então, Deus manda juízo e esse juízo é arrependimento, tá? É oportunidade. É oportunidade e arrependimento. Ok? Deu pra entender? Se foi oportunidade e arrependimento lá em Ezequiel, também é aqui nas sete trombetas. Tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui. A série das trombetas não anuncia meramente a ira final de Deus. Essa só vai chegar na sétima trombeta. Então, as sete trombetas, elas... Não é pra dizer, olha, Jesus agora volta aqui nesse minuto exato. Não! As sete trombetas são juízes de Deus ao longo da história, tá? Que vai chegar, lógico, no seu último momento na volta de Jesus na sétima trombeta. Mas também a sequência de juízos restritivos, restringidos, os quais só danificarão um terço da terra. Onze vezes é dito isso em Apocalipse 8 e 9. Em Apocalipse 8 e 9, a gente ainda vai ver em detalhes nas próximas aulas, mas é dito que esses juízos das sete trombetas, que toca a trombeta e manda juízo sobre a terra, eles danificam um terço da terra. O que representa esse terço da terra? Significa que não é toda a terra que vai receber esses juízos. Esses juízos são localizados em momentos da história que não são sobre o mundo inteiro, tá? Diferente do que acontecerá ali na vinda de Cristo, né? Na sétima praga, onde há um anúncio geral ali, digamos, através da natureza, de que Jesus volta. Esses juízos são parciais das seis primeiras trombetas. São juízos de admoestações preliminares, tá? Juízos preliminares que anunciam, que dão oportunidade, anunciando o quê? As sete últimas pragas, tá? Olha o que diz aqui, o Hans continua, nessa parte em preto aí, que tá em negrito, ó. Admoestam ao mundo quanto as últimas pragas que virão, e a ira de Deus sem mistura de misericórdia, a conclusão do dia da expiação, quando ninguém pode entrar no templo do céu. Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês isso daqui, ó. As sete trombetas são juízos que estão acontecendo ao longo da história da igreja cristã, ok? Que vai se estender até a sétima trombeta que acontecerá na volta de Jesus. Só que essas trombetas, que são juízos de Deus ao longo da história, são juízos preliminares. Preliminar significa que vem antes, pra dar um exemplo, vem antes do momento X, do juízo, digamos, maior. E qual que é esse juízo maior? Esse juízo maior serão as sete pragas do Apocalipse. Então, antes de começarem as sete pragas do Apocalipse, Deus manda as sete trombetas, tá? Deus manda as trombetas para mostrar, pra dar uma oportunidade para os moradores da Terra. Então Deus vai mandando o juízo para que as pessoas se arrependam. Por quê? Porque quando chegar no juízo, digamos, último, no juízo que já vai estar pertinho da volta de Jesus, que são as sete pragas, ali não haverá mais chances de arrependimento, tá? Quando cai a primeira praga do Apocalipse, não tem mais arrependimento. A gente não vê arrependimento ali. A gente vê os ímpios recebendo as pragas e eles ali, aterrorizados e sofrendo, recebendo úlceras, o sol se aquecendo, o mar se transformando em sangue e tudo mais. Mas eles não... Não há ali oponência de arrependimento. Mas na preliminar, que está acontecendo agora, que são os juízos ao longo da Era Cristã, nas sete trombetas, ainda há arrependimento. Mais uma coisa que a gente está aprendendo aqui. Ainda há arrependimento agora, só que não haverá na Ira Final, que a Ira Final são as sete pragas do Apocalipse, tá? Já estamos indo aqui quase pro fim da nossa aula. Vamos lá. Na página 209, o Hans diz o seguinte, prestem muita atenção nisso. As seis primeiras trombetas ainda saem do altar de ouro de incenso, que estão diante de Deus. Então, se ele pega o incensário e coloca fogo, o anjo, pra jogar sobre a terra, significa que esse é tirado ainda do altar de Deus, da intercessão de Cristo lá no céu. Está lá no mesmo cenário do santuário celestial que acontece aqui nas trombetas. Isso sugere que o tempo de graça ainda não terminou durante a Era das Seis Trombetas, tá? Não na sétima, mas nas seis trombetas, porque a sétima já é a volta de Jesus, tá? Então, nessas seis primeiras trombetas, nós vemos que ainda há um tempo de graça. Porque esse incensário, ele tem relação com o que está acontecendo no céu, com a intercessão de Cristo. Ele manda juízo, mas o cenário ali é o da intercessão de Cristo. O ato simbólico de arrojar fogo do altar sobre a terra, indica a iniciação do juízo de Deus em resposta a orações de súplica dos santos. É isso que eu falei, é a resposta ao quinto selo do Apocalipse, no clamor dos mártires. E agora a gente vai pro nosso último slide da aula de hoje, tá? Da página 209, o Hans diz assim. A sequência das seis trombetas, nos capítulos 8 e 9, que culminam na sétima trombeta, ou as sete últimas pragas, ensinam que os atos simbólicos do anjo diante do altar terão um duplo cumprimento. Olha que interessante isso. Os atos simbólicos do anjo diante do altar, aquele anjo que lança fogo sobre a terra, né? Que esses são juízos, terão um duplo cumprimento. Primeiro, como que é esse duplo cumprimento? Calamidades de extensão limitada durante a era da igreja. Então as seis trombetas ali iniciais, elas são o quê? São calamidades, juízos, durante toda a história da era da igreja. Agora o que acontece aqui no segundo cumprimento? As últimas pragas, sem misericórdia, que são as sete pragas do Apocalipse, sobre os inimigos universais de Cristo e de seu povo. Então há um juízo ao longo da história da igreja cristã, que são as seis primeiras trombetas, e nós temos depois as sete últimas pragas, que é a ira final de Deus. Tudo bem até aí? E olha que interessante aqui nessa frase do Hans aqui. O Hans está relacionando a sétima trombeta com as sete últimas pragas. Olha o que ele fala aqui no início. Prestem muita atenção aí nessa leitura. A sequência das seis trombetas, que estão nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse, que culminam na sétima trombeta ou as sete últimas pragas. Percebam? Ele está chamando a sétima trombeta de a mesma coisa das sete últimas pragas. Ou no mínimo está relacionando uma com a outra. Então percebam isso que interessante, né? O juízo das trombetas, eles antecipam, eles são a preliminar das sete pragas do Apocalipse. Tem uma relação íntima entre uma coisa e outra. Então o que vemos nas sete trombetas é uma introdução, uma preliminar das sete últimas pragas, que aí são juízos tremendos, só que agora sem, universais, né? Só que sem chance de salvação para mais ninguém. Por enquanto nas trombetas ainda há chance de arrependimento, ainda há chance de salvação. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? A aula de número aí 47. Foi a nossa introdução sobre as sete últimas pragas. Desculpa, as sete últimas pragas não, já falei bastante praga aqui. Parece que estou falando aqui da... Mas das sete trombetas, tá bom? Então nós íamos aqui sobre as sete trombetas. Na aula aqui de hoje. Vamos ver aqui mais gente aqui. É só a introdução, pessoal. A gente vai estudar mais sobre isso, tá? Não fiquem preocupados aí. A gente ainda vai ver bastante sobre isso. Sobre essa aula. Vamos ver mais gente que entrou aqui. A Salete disse que quer ganhar o livro. Salete, pra você ganhar, você precisa preencher aqui o formulário, tá? Clicar no link aí, aqui no chat. E eu vou fazer o sorteio aqui desse livro. Vou mostrar pra vocês aqui. Cadê? Aqui, ó. O livro Caminho a Cris foi sorteado aqui. Dois minutinhos, tá? Dois minutinhos. Aguardem aí que eu vou sortear o livro, tá? O sorteio é exclusivo pra quem tá nos grupos de WhatsApp. Você precisa entrar nos dois grupos, então você vai ser eliminado aqui do sorteio. Tá bom? Então já fica sabendo aí que você precisa estar nos grupos de WhatsApp. Que estão aqui na descrição do vídeo. No grupo você tem um monte de vantagens. Você recebe oração. A gente olha pro pessoal do grupo. A gente recebe os links das aulas aqui. Eu mando lá também o material da aula em PDF. Tá no grupo de WhatsApp. No grupo não tem conversa, tá, pessoal? É só pra mandar o conteúdo do canal. Não é aqueles grupos onde o pessoal manda bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Não tem isso lá, não. Tá? É só pra mandar o material do canal. Só eu que mando lá o material do canal das aulas. Tá? Vamos ver aqui mais gente. Boa noite. Minha mãe mandou aqui. Obrigado, mãe, por estar assistindo a aula. A irmã Neuza. Boa noite. A paz de Cristo. A irmã Vera Lúcia. A irmã Vera Lúcia, um abraço aí pra você e pra sua família, seu esposo. O Joedson. Boa noite, amigo Joedson. O Sandro Jacomini, de Curitiba. Cidade maravilhosa, Curitiba. Estive aí há dois meses atrás. Benção pura, Curitiba. Paulo Oliveira. Amém. O Paulo Oliveira tá dizendo que ele é da igreja Parque das Laranjeiras. Mojimirim. Um abraço aí pros irmãos de Mojimirim. Ó, a Rosiclade Queiroz. Ela disse que também é de Jequié, Bahia. A gente orou aqui hoje pelo Floresvaldo, que é de Jequié. E a irmã Rosiclade também é de Jequié. Ó, bastante gente lá de Jequié. A Francisca Martins, de Blumenau, Santa Catarina. Ela tá pedindo oração pelos filhos que estão estudando a Bíblia e por meus pais. Então vamos orar aí também pela Francisca. O irmão Marcos Militão chegou agora. Muita chuva aqui na Bahia, ele tá dizendo. É, Militão. Salvador, quando chove, vem bastante água. Vamos orar aí pelos irmãos Salvador aí pra que essa chuva seja controlada. Obrigado aí, Militão, pela sua participação. José Benício. Boa noite, irmãos abençoados. Seja a nossa live. A Jaubene, minha amiga Jaubene aqui da cidade. O estudo das trombetas é muito bom. O Newton Sarruf disse. A Jussara falou assim. Ninguém tem autoridade pra interpretar as profecias bíblicas. Somente na Bíblia. Exatamente. É na Bíblia mesmo. É isso que a gente tá mostrando aqui. A gente tá interpretando. Eu não sei o que você quis dizer exatamente, mas não é que não tem autoridade. A gente tem, a gente deve, é nosso dever, interpretar as profecias. Mas a gente deve interpretar usando a própria Bíblia. Usando o Velho Testamento, como a gente fez aqui, olhando Ezequiel. A gente pode estudar e deve interpretar as profecias pela Bíblia, não por opinião própria. O José Jovem Dias falou. Ore por mim para que minha mente seja bem aberta para entender. Vamos orar assim por você aí. E José, assista as próximas aulas, você vai entender mais também, tá bom? A Jussara Carlsen, somente o Espírito Santo pode mostrar na Bíblia a interpretação verdadeira. Exatamente. O Espírito Santo é o professor nosso aí. A igreja tá cheia de autores interpretando as profecias e muitos se contradizem. Então, a gente tem que entender muita calma isso daqui, Jussara. É porque o Apocalipse, a gente, a Igreja Adventista, entende muito. Eu já falei isso aqui em outras aulas. Nós entendemos muito de Apocalipse, mas não entendemos tudo. Nós não podemos ser arrogantes e dizer que a gente entende tudo, todos os detalhes, não. A gente entende a espinha dorsal, digamos assim, a estrutura básica, mas existem alguns elementos que a gente não compreende tudo. Porque ninguém compreende tudo da Bíblia. Isso é um fato, tá? Alguns autores, em alguns aspectos, eles mostram visões diferentes, mas nem sempre são contraditórias. Pode ter algum outro aspecto que sejam, digamos, contraditórios, mas que não interferem na interpretação final. No ponto final que é a volta de Jesus, na perseguição ali da besta, não interferem nisso. Então existe uma estrutura apocalíptica. Se você entende um elemento, digamos, que não vai afetar a estrutura, mesmo que seja diferente de outro, não tem um grave problema nisso. E isso é normal que aconteça, porque a gente não sabe tudo de Apocalipse. Se a gente não sabe tudo de Apocalipse, a gente vai ter visões diferentes em alguns pontos. Isso é extremamente normal, Jussara. Porque a gente, o nosso dever, está sempre estudando as profecias. Não há nenhum grande problema nisso. A gente precisa ser maduro para entender isso, tá? A gente tem que ter muita maturidade para compreender aí essa questão, tá? Os santos debaixo do altar, no quinto selo, são judeus. Morreram crendo na lei e clamam por vingança. Não, Edilson, vou discordar de você, Edilson, né? Eu já fiz aula aqui sobre isso. Esses do quinto selo não são judeus. Eles são mártires na história da igreja cristã. Os selos falam a respeito do povo de Deus na era do cristianismo, tá? Representam fases da igreja de Deus no cristianismo. E eles são os mártires, aqueles que deram a vida, tá? E eles estão clamando por justiça, porque eles deram a vida pelo evangelho. Assista às aulas passadas aí, a aula 44, 45, 46, que eu falei sobre isso, nos selos, tá bom? O Lições Fortes da Bíblia falou olá, boa noite pra vocês, obrigado aí, irmão. O Márcio Fulanedo tá de parabéns pela explicação, que Deus continue iluminando. Aurita Nunes Homem colocou um coraçãozinho de oração. O Felipe tem estudos sobre as 70 semanas de Daniel. Aqui no canal, acho que a gente ainda não tem sobre 70 semanas. O Du e o Marquinhos, acho que eles ainda também não fizeram. Eu lembro que eu não fiz ainda, mas é um tema que a gente deve abordar. Em algum momento, a gente vai ter aqui sobre essa aula. Inclusive, o Du e o Marquinhos estão preparando uma série aqui no canal sobre juízo investigativo. Acho que nessa série, não tenho certeza, mas eles provavelmente vão falar sobre esse tema, tá bom? Se não fizeram, eu vou me preparar pra fazer uma aula sobre isso mais pra frente, tá bom? Felipe, acompanha os vídeos aí do canal. A Cristina da Silva, boa noite, Deus abençoe, Cristina. A Jussara diz que Apocalipse 8, de um assunto, mostra claramente a última intercessão de Jesus no santuário. Isso é mencionado também pelo Espírito e Profecia. Jussara, a gente ainda vai entender essa questão de última. Pela visão do Hans La Rondelle, tá? Não é a última intercessão, tá? Não é a última. Eu já mostrei aqui nessa interpretação que ele tem, e é isso que eu tô focando aqui nessas aulas. Não é a última intercessão. Ele pega lá do santuário, no momento em que ainda há intercessão, e ele manda fogo. E esse fogo tem juízo. É juízo, mas ainda é com chance de arrependimento. Por que é chance de arrependimento? Porque em Ezequiel acontece a mesma cena. O Apocalipse entende pelo Velho Testamento. O que aconteceu lá no Velho Testamento? Em Ezequiel, Ezequiel também viu uma visão mandando fogo para que o povo de Jerusalém, o povo de Deus, se arrependesse. Então ainda tem chances de arrependimento. São chances que Deus vai dando. Não é a última. A última vai ser logo na última trombeta, tá? Ali no final das trombetas. Mas são momentos de oportunidades que Deus vai dando ao longo da história do cristianismo. O Jorge Fortes está dizendo, boa noite, queridos irmãos aí. Obrigado, Jorge. Então nós vamos mostrar aqui agora o resultado do sorteio, tá? E vou pedir para você deixar o like aqui. Quem ganhou aqui o sorteio de hoje, vou mostrar aqui, deixa eu ver. Opa, peraí que deu uma falha aqui. Nós tivemos aqui hoje 17 pessoas participando aqui do sorteio. E quem ganhou aqui, vou mostrar aqui para vocês, olha lá. Ah, vou mostrar aqui no... Isso, aqui, ó. Quem ganhou aqui o sorteio de hoje foi o nosso amigo Jair Barbosa Júnior e Santos. Ele é de Maceió, Alagoas. Parabéns, Jair Barbosa Júnior. Você ganhou, vou entrar em contato com você. Você está no grupo de WhatsApp, então você... Peraí, vou colocar aqui. Desculpem, não tinha colocado na tela aqui. Falei aqui nesse aspecto aí. Então, Jair Barbosa Júnior e Santos, Maceió, Alagoas. Parabéns que você foi o sorteado da aula de hoje, tá? Então você vai ganhar o livro Caminho a Cristo. Então que Deus abençoe a todos, tá? Agradeço a participação aí de vocês aqui na aula de hoje, tá bom? E até a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, que nós vamos estar aqui mais uma vez estudando as profecias do livro do Apocalipse, tá bom? Grande abraço e lembre-se, Jesus está voltando e a gente precisa se preparar para a volta dele. E não podemos nos esquecer de estudar as profecias, porque isso é fundamental para o tempo em que estamos vivendo, tá bom? Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.